Beleza pessoal, postei um vídeo ontem, fiz um hangout, batendo um papo com o pessoal. Um inscrito postou ontem, postou aproximadamente há 11 horas, ou seja, já era, já é agora de madrugada. Ele diz o seguinte aqui, façam esse alerta chegar ao cabo da Ciolo, não é canal, esse Esperança em Deus não é canal, é um usuário comum do YouTube. Façam esse alerta chegar ao cabo da Ciolo e orem por ele. Tive um sonho que preciso, caso você tenha essa oportunidade, avisam da Ciolo. Vão tentar armar para ele, vão oferecer uma quantia de dinheiro grande para ele e isso vai fazer ele se sujar. Quer dizer, então vão tentar, ele não vai aceitar, porém, como disse, é armação. Vão perguntar se ele aceita o Senhor e quando ele falar sim, vai ter outra pessoa filmando a mesma resposta. Filmando a mesma resposta dele com alguma pergunta do tipo, você aceita desistir por X de dinheiro? Tem algo muito ruim a caminho dele, antes das eleições. Avisa ele, por favor. Então, pessoal, é algo assim sério, tá? Com certeza, vão tentar mesmo fazer isso. Eu estou tentando entrar em contato com a assessoria, mas estou publicando o vídeo porque realmente achei muito relevante. Deus abençoe você, tá bom? Não vou editar o vídeo. Bom dia. Até o debate às 19h30. Até o debate não, até o Hangout, provavelmente no canal do Mano Top. Falou? Deus abençoe. Até mais. Tchau.